Qual é o percentual de acerto na biópsia? O percentual de acerto, ele é altíssimo. A gente não pode se preocupar com isso, é maior a 95%, mas o que acontece? Por isso tem que ser feito para mulheres que a gente realmente está evitando algum tipo de complicação. Será que eu quero descartar os embriões que têm síndrome de Down? Por quê? Existe hoje uma discussão muito grande ao respeito de será que essas células refletem o que vai ser meu embrião no final? E existem alguns embriões que têm uma pequena alteração, mas alterações muito pequenas, que talvez poderiam reverter, poderiam ser auto-melhorar e dessa maneira gerar bebês saudáveis. Mas é a única maneira que a gente tem de selecionar embriões com síndromes ou não. E uma coisa importante é, se nós temos embriões normais, realmente vamos considerar eles normais. E hoje as estatísticas já nos dizem que nós vamos ter uma taxa de gravidez superior a 60% com um único embrião. E quando você não tem a biópsia, isto cai mais ou menos pela metade. Doutor, não houve doação? É feito algum tipo de biópsia? Não. Assim como falei, antes dos 35 anos a gente espera que mais de 50% dos embriões sejam normais. Então mais da metade. Então não há necessidade de fazer a biópsia porque é raro as síndromes viáveis e se é possível ter alguns abortamentos, mas as chances são muito menores do que quando temos 39, 40, 41 anos. Então em geral com as doadoras não é feita a biópsia. Nos Estados Unidos até fazem algumas biópsias, mas é um custo alto que não necessariamente vale a pena. E também os embriões, os embriões eles, quanto a gente menos alterar a natureza, em geral acreditamos que é melhor. Na biópsia não corremos o risco de perder um bom embrião? Sim, corremos o risco de perder um bom embrião. É por isto que a gente não tem que fazer biópsia em embriões que não tem necessidade. Ai doutor, eu prefiro passar pelas transferências negativas. É melhor fazer a biópsia ou não? Se eu estou ciente que posso passar por umas transferências negativas, sim, vamos deixar de fazer a biópsia. Doutor, qual será o risco de eu ter um embriãozinho que possa me dar síndrome de idão, alguma outra alteração cromossômica compatível com a vida, ou seja, que vai nascer e evoluir? Essa discussão tem que ter com o seu médico, né? Para saber realmente qual é a chance de ter um embrião compatível com a vida, isto depende muito da idade, né? Então, podemos perder algum bom embrião? Sim, é uma coisa que pode acontecer, mas quando risco de ter alguma síndrome alta, e depende muito também do laboratório em que você está utilizando. Quanto maior a experiência dos biólogos, maior a chance de você não perder embriões. Doutor, tenho 40 anos e aos 36 eu engravidei e perdi um bebê com síndrome de idão. Por conta disso, o meu risco maior de ter um filho com idão? Não necessariamente, não necessariamente, mas já tendo, em pacientes que já tiveram esses casos, por exemplo, a gente sugere fazer, mas isto depende da discussão que você tem com o teu médico. O teu médico é quem tem que decidir. Em geral, perto dos 40, a gente tenta sim fazer a biópsia, para quê? Para poder, sobretudo se você não tem mais embriões, para poder guardar embriões que a gente saiba que foram úteis. Porque, às vezes, você vai fazer sem biópsia e não vamos saber se os embriões que você guardou, por mais que sejam 3, 4, 5, se realmente são embriões bons ou não. Se não faz a biópsia, como são escolhidos aqueles melhores embriões para transferência? Eles são escolhidos pela morfologia, ou seja, pela forma que eles têm, e pela velocidade como eles evoluíram. A velocidade quer dizer se eles foram no ritmo normal, o ritmo muito acelerado ou o ritmo muito devagar também, pode estar associado a alterações. Mas, realmente, não é tão claro isso de que essa relação, ah, tem o melhor embriãozinho, é mais bonito, ele é o mais normal? Não necessariamente. Doutor, tenho dois embriões congelados, qual a chance de ter uma gravidez? Não existe chance de, ah, qual é a chance, os embriões, dois embriões? Dois embriões podem ser dois bebês tranquilamente, e podem ser dois embriões que nem sobrevivam. Então, não é que qual é a chance, depende da idade, depende em qual estágio esses embriões foram congelados, se foram no terceiro dia ou no quinto dia. Se eles evoluíram até o quinto dia, as chances são maiores. Se a idade é mais perto dos 30 do que dos 40, mais perto dos 30, maiores chances, mais perto dos 40, menores chances. Doutor, então, se eu tenho 42 anos, tenho dois embriões, eu não vou engravidar? Não tem nada a ver. É que, de muitas mulheres que transfiram dois embriões com 42, vão engravidar várias, mas não vão ser tantas como se fossem muitas de 30 anos. Por quê? Porque teremos mais embriões com algumas alterações. Isto é normal, é esperado. Então, por isso que a biópsia, quando temos, por exemplo, 42 anos, é um pouco mais recomendada, para não perder tempo em transferências. Mas não necessariamente tem que ser feita. Já fiz duas biópsias e os três embriões que tive estavam alterados. Não é tão raro isto. Duas biópsias e três embriões. Dependendo da idade, por exemplo, só para você ter uma ideia, em algumas pacientes, eu faço dois ou três ciclos, porque tem um ou dois blastocistos de cada vez. Às vezes temos dois blastocistos alterados, um blastocistos alterado, e de repente vem de três blastocistos, dois normais. Então, cuidado, porque cada mês ele pode ter resultados totalmente diferentes. Não é que se eu tive já três alterados, nunca mais terei. E cuidado, porque o que nós estamos fazendo? Será que é pela idade? Dependendo da idade, você tem uma maior chance de ter embriões alterados, que é normal. Assim vem a menor chance de gravidez também com a idade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL